Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como corrigir um problema de um vírus que incomoda muito, um vírus no navegador Toda vez que a gente clica na barra de texto pra fazer uma consulta ele acaba aparecendo uma janela indesejada como vocês podem ver, acabou de aparecer foi clicado lá pra fazer a consulta e apareceu uma página com formato XML e ela acaba atrapalhando muito a navegação Bom, antes de mais nada vou pedir pra vocês aí deixar o seu like que ajuda bastante também clicar no sininho se desejar receber as novas notificações agora vamos à vinheta e a solução após ela bom, você vai poder estar baixando o ADW Cleaner este anti malware vai ajudar a remover estes arquivos maliciosos ou você pode baixar o famoso malware byte ele é gratuito, versão 4.0.4 você pode ver ele já escaneou 242 arquivos infectados e o arquivo que prejudica é esse PUP o PUP, que prejudica seu navegador que faz aquela bagunça mas ele também faz busca de outros tipos de arquivos maliciosos trojans, que danificam a sua máquina deixando aí o desempenho dela bem ruimzinho mas antes de você fazer a instalação e também a varredura pra passar o anti malware o anti malware byte é interessante que você faça um ponto de restauração então você vai lá no iniciar coloca ponto de restauração vai aparecer os ícones lá em cima aí você vai clicar aqui criar ponto de restauração essa janela que vai aparecer você vai vir aqui em proteção do sistema aí aqui você vai clicar aqui em criar pra criar um ponto de restauração basta você você pode estar configurando também deixando essa configuração que eu deixei vou dar um ok e aí você clica aí em criar criar ponto de restauração você vai dar um nome pra esse ponto de restauração aí ele vai estar fazendo a criação do ponto de restauração você vai aguardar o momento e assim que estiver pronto vai aparecer a mensagem ponto de restauração foi criado com êxito basta clicar em fechar e pronto já vai estar pronto aí o ponto de restauração caso haja algum problema você não vai perder nada no seu sistema voltando aqui pro software anti malware byte gratuito você vai clicar aqui em colocar quarentena depois que você fizer a varredura não dá pra fazer a remoção direto porque a versão é gratuita se a versão fosse completa aí você poderia escolher em remover mas nesse caso vai jogar pra quarentena feito isso ele vai aparecer lá que todos os itens selecionados foram removidos com sucesso um arquivo de registro foi salvo na pasta de registro e é necessário reiniciar o computador para concluir o processo de remoção quer reiniciar o computador agora? então a gente vai colocar sim e ele mostra também o relatório vou mostrar aqui atrás aqui pra vocês eu posso colocar não e reiniciar depois também e aqui mostra o relatório o tempo de varredura foi 51 minutos e 7 segundos e tá colocando lá as ameaças foram 21 os pulps foram 221 a detecção ignorada foi 1 1 foi ignorado então mostra aí toda a varredura do análise do sistema do malware byte ok então agora vou reiniciar a máquina e mostrar o resultado bom, agora como podem ver a máquina foi reiniciada já estou com o navegador aberto e a gente pode estar fazendo editando alguma coisa aqui escrevendo aqui na barra de navegação e na barra de texto escreve normal faz a busca e ele não vai mais aparecer aqueles quadros aquelas encheção de saco aí está o antimalware byte os vírus estão na quarentena você pode estar removendo se você desejar o antimalware byte depois que você fez todo esse procedimento não é necessário ficar com ele se for o caso e é isso aí pessoal espero que tenham gostado se inscreve aí no canal um probleminha chato que foi solucionado deixa seu like compartilha aí com os amigos para ajudar o canal e até uma próxima videoaula tchau 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 tchau